Alô, aqui é o Yamandu Costa, no meu lado esquerdo Guto Virte, no meu lado direito Nicolas Krasik, Yamandu Costa Trio, no Santo Tiço TV. Bom, o Guto eu conheço desde criança, porque a gente tem uma diferença pouca de idade, ele é da mesma região do Brasil, a gente é do sul do Brasil e tal, a gente sempre teve muita ligação, as famílias eram conhecidas, tem uma coisa muito íntima, de muito longa data, meu pai era amigo do pai dele, as famílias se conheciam, e o Nicolai eu conheci no Rio, há uns seis anos atrás, mais ou menos, na Lapa, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, onde é o nosso bairro da música, do samba, do choro, dos encontros musicais, e ele estava passando pelo Brasil e não voltou mais para a França, ele é francês, se apaixonou pelo Brasil, pela música do Brasil e tal, pelas mulheres, claro, também. Na verdade, esses instrumentos clássicos já são populares há muitos anos, já. Eles devem fazer pelo menos um século que o contrabaixo é um instrumento popular, o violino também é um instrumento usado muito na música popular. Não tem muita explicação por que é popular ou clássico, enfim, a gente usa o instrumento para fazer a música popular, desde sempre, sempre foi uma... é a nossa escola da rua, a nossa escola da música popular. É, 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 é. Quando eu resolvi ir para o Brasil, perguntei para os meus amigos brasileiros de Paris, né, e todo mundo me falou, se você quiser conhecer um lugar legal no Brasil para conhecer música, vai ou para o Rio ou para São Paulo. O que acontece no Rio é muito forte, né, tem muita música, muitas casas de música, à noite, choro, samba, forró, e para mim foi maravilhoso, aprendi muito, continuo aprendendo. Sim, eu costumo vir ao Festival Internacional de Guitarra de Santo Tirso, todos os anos, este ano só pude vir este espetáculo, eu já conhecia o Iamundo Costa do filme de São Paulo Vinícius, e eu acho que esta é uma feliz iniciativa da Câmara Municipal de Santo Tirso, julgo que já vai na 15ª ou 16ª edição, e também a direção artística escolhe bem as pessoas. Eu penso que terminamos em grande mais um Festival de Guitarra de Santo Tirso, foi com certeza um privilégio para todos, quando estiveram aqui e encheram completamente este auditório, poder assistir ao concerto de hoje. Portanto, venham até cá, e para o ano, eu espero poder contar com mais licenças a ver o nosso Festival.